Fala galera, a aula de hoje é de Punch Hit. Pessoal, dificilmente vocês vão encontrar em algum outro tutorial esse conceito, é um conceito que nós não achamos nome para isso em vídeos internacionais, estamos dando esse nome aqui, então é algo que talvez seja original, se não for, se estiver em outro lugar, não foi do nosso conhecimento, me desculpe, mas até então, até que se descubra que alguém já tinha nomeado isso, é um conceito original nosso, que nós estamos chamando de Punch Hit. Punch vem de soco e Hit é o Hit mesmo do Pop. Então, a ideia aqui é, na verdade, uma alternativa de Pop, que é o seguinte, quando nós lançamos Pop, em Fresh no Pose, por exemplo, nós vamos ao encontro da batida. Então, a gente vai até a posição e marca. No Punch Hit é o contrário, no Punch Hit nós não vamos ao encontro da posição, nós saímos da posição quando fazemos o Hit Hit. É como se o Hit Hit marcasse um soco, por isso que é Punch, e aí nós somos empurrados. Então, a gente marca saindo, marca saindo, marca saindo, marca saindo, marca saindo. Então, eu posso marcar aqui e sair, sair no peito, sair no ombro, sair, sair. E aí, eu posso estar aqui, e aí eu marco o Hit saindo. Então, isso é o Punch Hit, espero que tenha gostado. Agora, vamos na música. E aí, eu posso ir para o Hit, espero que tenha gostado.